Jean Paulo Silva Lira, 28 anos e passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Kleber Clemente Póvoa Jr., 20 anos. Na ficha, crimes de roubo, porte legal e homicídio. Eles foram presos pela Polícia Militar de Aparecida de Goiânia em momentos diferentes, mas pelo mesmo motivo. Andar armado sem autorização da justiça. Cada um carregava na cintura um revólver calibre .38 com munições. Jean foi preso no Jardim Tiradentes e Kleber no Jardim Elvésia, enquanto passava pela Avenida Rio Verde. Nos deparamos com o Kleber por volta das ruas de 30 da tarde. Ele estava num veículo Uber pela Avenida Rio Verde, quando a situação de suspensão foi abordada e encontrado consigo um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. E então foi dado voz de prisão a este pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. E o Jean? O Jean já foi preso um pouco mais tarde, por volta das 18h30, em patrulhamento pelo Jardim Tiradentes, quando nas proximidades de sua residência também gerou uma situação que chamou a atenção da equipe de policiais que efetuou a prisão. E ao fazer a sua abordagem foi encontrado também em sua cintura uma arma de fogo também de calibre .38 com quatro munições intactas. O que chamou a atenção da polícia é que um deles ainda usava tornozeleira eletrônica. Jean Paulo havia recebido há pouco tempo o benefício da progressão de regime. Foi informado por ele mesmo que estava no regime de prisão domiciliar. Significa que ele até poderia estar na rua, mas armado de forma alguma.